Desafio! Você consegue deixar o like antes que o Speakman vire o upgrade da Speakman? Conseguiu? Compartilhe o vídeo e inscreva-se! Fala galera, aqui é o Abysinto, galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui, na verdade, fazer um compilado entre episódios 16, 17, 18 do Skip de Toilet Multiverso. Por quê? Porque faz tempo que eu não trago essa série pra vocês, eu tinha parado acho que no episódio 14, tá ligado? Acho que 15 eu vi, mas eu vi em off e ontem lançou um novo, né? Então eu já quero fazer inteirinho pra vocês. Os três vai estar na descrição, pra quem quiser assistir depois com mais calma. Deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos ver como que tá essa série aqui. A última que eu tinha visto, eu acho que foi na hora que cercaram ele no armazém, tá ligado? E pelo que eu tinha visto, lançou uns novos Monstros, né? Porque você sempre vê também nele dos outros e dá pra você perceber isso. E vamos dar um play e ver como que tá. Deixa eu chamar um pouco de som aqui. Bora. Caramba, que dordeira. Ah, isso aí eu tinha visto, tem algumas thumbnail, mano. É um bicho meio possuído, né? Um toad, tipo, possuído. Será que o bicho que é isso? Zói é um branco, careca. Poxa, o cara perdeu a cabeça ou perdeu a outra cabeça? Ali, ó. Que dordeira é isso, mano? Parece tipo um Hellraiser, mano. Vixe, um prego explosivo. Ah, isso aí eu não tinha visto, não, mano. Virou como se fosse um Dr. Octopus, né? Cara, que doideira. Tá virando muito terrorzão, galera. Tá ligado? Os multiversos. Tão começando a colocar uns personagens legais. Ó, mano, deu coraçãozinho ainda. O Triple Rocket. Vou te pegar o braço do Speaker, mano. Ah lá, pronto. Mega mente, pronto. É uma touca? Você quer o cérebro dele na barra de cima? É uma touca de banho. Poxa, um viajante do tempo? Fazer o quê? É, deu ruim fazer o quê? Não sei nem o que tá acontecendo com o personagem. Vamos pra 17 agora, galera. Aí, galera, tamo aqui na 17. Isso aqui é um pouco mais longo, né? Do que normal, do que o padrão. Deixa eu ver. Nossa, mano, o cara no ar. Eles estão indo pra reta da base, né? Tá na visão do Plug, mesmo? Os caras mesmo se suicidou ali. Skib de o quê? Nossa, que da hora, mano. É uma versão antes daquela versão caveira, né? Ixi, ele só funciona por barulho? Que da hora, mano. Oxe, bicho desse tamanho. Um tanque de guerra com duas bolas andando lá atrás ainda. E funciona jetpack? Que da hora, mano. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Essa aí é a nova forma dele, né? Achei da hora. Isso, toma e voador na cara. Cara, esse flamethrower nas costas dele fica muito da hora, mano. Jogou um poderzinho do Scorpio, maluco ali. Que louco, mano. A TVU, mano, lá atrás. É, ia dar muito certo mesmo eu meter pica no portão pra abrir. Minha cara. Usar fumacinha. Tá vendo? Tá escalando umas versões de terror doideira, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Ha, ha, cara. Oxe, é a Momo? Tá escalando. Tá Foca. Táößa. Tá來到. Tá Scientists could racism, ma. Tá, cara. Tieto. 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 Vai finalizar o cara de novo Só porque ele tá lendo o livro Eita bicho Que mandou o arquivo Doideira Esse aqui é o cara que tinha Eles tinham finalizado o TV Não tinha? Da última episódio Que até que esse cara do relógio aí Finalizou ele Vamos pro último episódio Esse aqui é o último Esquibe de Toad de Multiverse 08 Lançou ontem Vamos ver Acho que esse aqui tem que baixar um pouco o volume Um esquive de míssil Nossa, que da hora Uma guerrona Acabou de chegar Toma essa bazuca aqui de leves Ah bicho O tamanho do monstro Onde está a minha A minha A minha A minha A minha Chegou Olhando pra trás lentamente Rapaz, que doideira Amassou a caveirinha Isso aí é uma nova arma? Tomou só a capa Isso aí eu acho que eu tinha visto Eu terminei o Pennywise Ficou da hora, mano Eu que sou fofo pra caramba do It Rapaz, é como se ele estivesse meio se aliando ao It, tá ligado? Gostei, mano Interessante, cara Mas eu não tô sentindo que a série tá meio que continuando, tá ligado? Tá pegando parte por parte Uma hora tá aqui, uma hora tá lá Nas outras, as adversidades eram mais contínuas, né? Agora tá meio avacalhando Jogando um monte de monstro aleatório Sei lá É da hora, tá ligado? Umas coisas novas Eu curti, deixei aquele like, inscreviu no canal Até a próxima Vou jogar Tchau Tchau Obrigado.